O Nicão de 2021 foi top 3 casos de protagonismo que eu já vi dentro de uma temporada do Atlético, tá rapaziada? Acho que foi o Nicão de 21, acho que foi o Pablo de 18 e acho que foi o Terence de 22. Esses caras eram muito donos do time, muito, muito, muito donos do time. Só que o Nicão, ele tem um ponto que eu acho que o diferencia, que o time de 18 tinha qualidade. Tinha a Veiga, tinha o próprio Nicão jogando muita bola, tinha o Rony aparecendo ali como 12º jogador, tinha o Renan Lloyd, tinha o Bruno Guimarães, então era um time potente. O time de 22 foi um time que teve o maior investimento da história do clube, se eu não tô enganado. O time de 21 era um time muito fraco, era um time que, óbvio, tinha boas peças. Tinha o Abner, tinha o próprio Eric, tinha o Thiago Heleno, tinha, enfim, Santos agarrando muito ainda, tinha Terence, tinha o Renato Kaiser fazendo seus golzinhos. Teve um momento que teve o Vitinho sendo muito importante, mas tinham jogadores claramente limitados ali, que tinham um papel de relevância dentro do clube, dentro do grupo. O elenco era ou peças muito jovens, ou jogadores como o Jadson em fase final de carreira, ou o Canezinho, enfim. Jogadores que, em algum momento, já foram importantes, mas claramente de um nível abaixo dos elencos que o Atlético vem montando, claramente abaixo do nível que o Atlético sonha ter. E por isso que eu acho que esse protagonismo do Nicão em 2021 foi ainda mais impressionante. Eu lembro de alguns confrontos, assim, que o Nicão, ele foi... ele foi surreal, cara. Ele foi surreal. Jogo contra a LDU, tem uma inversão de bola do Nicão, se eu não me engano, pro cruzamento do Marcinho, aí o Terence entra na área. Cara, que basicamente classifica o Atlético, as semifinais contra o Penharol. O Nicão joga muito, tem o Terence jogando muito também, mas o Nicão é muito importante, principalmente no jogo de volta. Que, se eu não me engano, ele faz um gol e dá uma assistência. Eu lembro daquela recada do Terence, depois o Nicão pega e bate. Na Copa do Brasil, o confronto contra o Flamengo no Maracanã foi um absurdo. Um absurdo. Sabe, os jogos contra o Atlético-NN, se eu não me engano, ele vai bem. Jogos contra o Santos, ele vai bem. Então, assim, era muito dono do time. Um cara que tinha capacidade técnica de pegar a bola, bater a gol, capacidade técnica de criar jogadas. Sabe, todo jogo do Atlético, de alguma maneira, passava pelo Nicão. Quando o Atlético se aproximava do gol adversário. E por que eu estou relembrando essa versão do Nicão? Porque a partir do momento que o Atlético topa trazer o Nicão de volta, a partir do momento que o Atlético entende que o retorno do Nicão faz sentido, eu acho que o Atlético, ele entra numa... Num desafio. Ele entra numa luta de trazer esse Nicão de volta. E como o Nicão, ele foi tão protagonista em 2021? Cara, eu acho que tem muito de confiança. Eu acho que o protagonismo de 2021 foi construído em 2020. E é um ponto de diferença, né? Já que é um Nicão que vem num momento complicado, se realmente vier. É um Nicão que vem de duas temporadas, onde a confiança dele sumiu junto ao futebol dele. Então, acho que é um ponto a ser levado em consideração. Ele vem de 2020 como, cara, o cara do time. Tinha Kaiser, Cadu ali em volta, até fazendo uma boa reta final de campeonato brasileiro, mas tudo passava pelo Nicão. E eu acho que em 2021, muito do protagonismo dele foi de ter gente boa do lado dele. Em alguns momentos o Christian, em outros momentos o Terães, em outros momentos o próprio Vitinho, o Babi vivendo um bom momento, depois o Renato Kaiser reassumindo uma posição titular. Então, quando o Nicão teve qualidade se aproximando, o Nicão sempre deu uma boa resposta. Sendo ponta direita dessa equipe atual de 2024, eu acho que o Nicão, por exemplo, não vai atuar numa zona tão central como ele atuou em 2020 e em 2021. Em 2019, 2018, ele era mais esse ponto. Em 2021, ele se tornou mais um meia. O jogador pra atuar bem na faixa central, onde a bola naturalmente passava muito por ele. Acho que isso colabora também com o protagonismo dele. Mas eu acho que, como ponta direita, naturalmente ele vai fazer esse movimento pra dentro. Deixar o corredor com o Leonardo Godoy. Então, é o que eu te falei, de qualidade jogando junto e próximo ao Nicão. Ele jogando mais por dentro, ele tem condição de fazer aquele famoso passe em diagonal pra quem entra nas costas do lado esquerdo. Tem mais chance de entrar na área, de bater a gol. De estar nessa zona que a bola passa muito perto. E de se aproximar de outros jogadores com muita qualidade. Quando o Nicão saiu em 2021, eu conversei com algumas pessoas próximas ao Nicão e elas me falaram. O Nicão sente falta de gente boa no entorno dele. O Nicão sente falta de gente que faça diferença no entorno dele. Ele se sente, de alguma maneira, sobrecarregado por ser essa referência absoluta no time do Atlético. O Nicão, ele saiu. O time era mais ou menos isso aqui. Ele volta com o time Bento, Godoy, Kaká, Gamarra e Esquivel, Eric e Fernandinho, Zappelli, Nicão, Canóbio e Pablo, por enquanto. Acho que ele tem mais qualidade no entorno dele. Eu tô curioso pra ver as interações de Nicão e Fernandinho. Porque o Fernandinho é aquele cara que gosta de fazer a bola longa. O Nicão não é esse cara de progressão. É de bola no pé. Mas talvez a retenção do Atlético melhore. O Atlético consiga juntar mais jogadores na zona da bola pra interagir. Algo que o Osório, em muitos momentos, pede que o time faça. O Nicão se aproximando do Zappelli pode ser muito interessante também. Esse meia mais criativo que pode botar o Nicão em mais condições de finalizar. Fazer aquele famoso corte pra dentro e bater a gol. Sabe? Até mesmo com o Canóbio, cara. Essa diagonal que o Nicão fazia muito bem, tentando buscar o ponta pela esquerda entrando. Pode ser uma jogada muito interessante. O Rony usufruiu muito dessa jogada. E quem sabe o Canóbio não continua no processo de evolução. E também entende que é uma jogada que pode dar muitos frutos, né? Então vejo um bom contexto pro retorno do Nicão. Repito. Vai ser mais um dentro de um time que já tem qualidade. Mas, sendo mais um, Acho que pode também entrar muito bem nessa rotação que a gente sabe que o Osório, ele busca. E acho que ele pode entrar nas características da equipe. É o Nicão que conversa muito mais com esse time atual Do que um Nicão que conversa com o time de 2021, por exemplo. Com o time de 2020. Que era um time tecnicamente muito mais bruto. Que era um time tecnicamente muito mais difícil de encontrar soluções. E durante muito tempo o Nicão foi um facilitador, cara. Durante muito tempo o Nicão foi o cara que encostava... O Nicão que encostava em você, ele fazia o jogo acontecer. Tanto dele quanto o seu. É interessante esse ponto. É bem interessante esse ponto. Então quem sabe ele, dentro de um time muito jovem, Ele não pode fazer um Bernardo Romeu crescer, um Canóbio crescer, um Zappelli crescer, um Christian crescer. Até porque ele chega como referência, né? Repito. Ele chega como referência. Mas ele não pode chegar desumilde ao ponto de achar que é o dono do time. É natural que os jogadores jovens que estão hoje no Atlético Olhem para o Nicão com admiração. Mas essa admiração tem que partir dos jovens jogadores. Os jovens jogadores tem que falar Tio Nicão, a gente quer aprender com você. Tio Nicão, a gente quer ter uma história tão bonita no Atlético quanto você construiu. Não partir do próprio Nicão, entende? Tamo junto a nós, rapaziada. Forte abraço. Valeu, 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 valeu.